E meu mano olha só no movimento, igual o moinho cê faz é com o vento Mas meu mano eu faço freestyle pra alegria, tu é uma brisinha MCK que é ventania Pra te entender meu mano é a minha hora, tu tá boladão então tu só sente e chora Direito de reforça trazendo boladão Boa! 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 Pai se liga lá no dialeto, se não tiverço ass们io A minha casa só bichada, no coberto, então aqui agora vou rimando no teu talento Vou te mostrar como é que faz, agora se liga, agora aqui então vou dando misios personal Cara, não bora e santa ali pode ser só na entrada, eu vou aqui rumar pode crer o culinjal Mas eu não sou minha reina, o bando de bordo na Arena, Pantanal, a fiavel Se não jantar o reverse o asmaquendo é duelo, o meu bom de bola com Santa Isabel Demorou pra você, mas ele bateu pra você e agora sim, então que rima aqui sou eu. A primeira batalha é foda, né? Sem fogo aí. Eu tô comendo até hoje, então vai suado. Vai, Júlio! Vai, mano, salgado, baixa ele e... Aqui que ela passa ele! Só até os gramas da cidade que manda a raiz na escola. Demorou o som porque é a minha primeira batalha. Seque reais me pagas que não dão então e me tiraram como nada. Não demorou, vou te mostrar como é que faz. Eu vou ouvir para os negraldas em minha pano no meio dos rapazes. Um limão lanche só pra você ver, tô meio kava tão alto. Mas é pra eu rolar com o RAB, mas pode ser então. Aordem tá vim feio. Tô com mano pra eu, depois de abração no topo. Eu não assisto TV só se foda o comentário, mano eu sou muito louco, eu viajo antes de cacete no meu armário. Vai lá mano, uou 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 Ae tranquilo? Meu mano e eu chego no estilo, eu não entendi nada que você falou no voice out, até parece que tu é um MCO aplaud, olha só a sua rima foi desgosto, eu também seria bom pra aqui é tudo clima, o gaco MC chega e faz nessa esquina, mano, olha só, essa empatifaria o que ta acontecendo com perdido na padaria aqui eu to tranquilo e mano, e aqui é minha tese, tu ta bolado que derrubou a maionese, que que acontece mano aqui nessa batida, cê é o junior boladão, que que ta com a sua vida, olha só meu mano aqui na batalha por um triz, vira amiga do gaco que cê vai ser o junior feliz. Barulho com essa batalha foda, vou pedir mais um pouco da atenção de vocês aqui, parar de conversar em volta da roda, entendeu que atrapalha pô, vamos pra votação aqui Barulho, quem gostou das linhas do Júnior Boladão? Barulho com essa linhas de fraco, o Júnior Boladão, o Júnior Batalha do Júnior Boladão O Júnior Batalha do Júnior Boladão é barulho do Júnior Boladão O Júnior Boladão é barulho do Júnior Boladão